Olá, irmãos! Então, dando sequência aos vídeos sobre princípios básicos de Umbanda, a gente vai falar um pouquinho sobre conduta moral, né? A Umbanda, então, ela consiste no princípio de ter uma doutrina, uma regra, uma conduta moral e espiritual que é seguida na casa, em cada casa, obviamente, de forma variada e diferenciada, de acordo com a raiz que existe para nortear os trabalhos daquela casa. Porém, aqui é preciso deixar bem claro que o médium é fundamental que ele tenha uma conduta moral e libada. Mas aqui a gente também quer deixar claro que, obviamente, a gente não espera que nenhum ser humano, nenhum ser humano, seja ele um bandista ou não, ele se torne um anjo, algo extremamente puro, cândido, simplesmente por fazer parte de uma religião, né? Isso é um trabalho que é bem delicado e demorado, né? E é muito difícil, inclusive nós chamamos de reforma íntima. Essa palavra reforma íntima, ela está na boca de todo mundo, mas, infelizmente, é difícil para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia, né? Contudo, o trabalho de exame de consciência, ele é muito importante, ele deve nortear os trabalhos de umbanda. A gente não pode deixar de analisar todos os nossos pensamentos e atitudes, né? Dentro das leis e dos princípios que regem a umbanda. Daí você pode até, inclusive, para saber, se perguntar, o que meu preto velho faria? Então, aí você vai começar a nortear sua vida e não ter uma atitude antagônica dentro e fora do terreiro. Você precisa ter uma conduta ilibada, sim, é difícil, sim, mas o ideal é que a gente faça esse exercício gradativamente. O ideal é fazer um exame de consciência com um exercício diário, tá? E escolhe um caderno de anotações, alguma coisa, anota todas as suas dificuldades ali e tenta trabalhar elas no próximo dia, né? E vê o que você conseguiu de evolução. Essas metas, elas auxiliam na nossa convivência dentro e fora do terreiro. Elas são um exemplo de tentar melhorar o sentido de fraternidade e compaixão. Assim você vai conseguir entender que a vivência dentro da umbanda, ela não acontece só dentro da gira. Ela acontece dentro e fora do terreiro, de forma mediúnica, de forma energética. Todos os dias ela pede umbanda roga para que nós possamos ser pessoas melhores. Por isso os exercícios que eu vinha trazendo, para que a gente tenha uma prática de conduta e controle dos nossos pensamentos. A gente precisa exercitar e melhorar esse tipo de conduta. Então, o vídeo de hoje falando sobre os princípios básicos de umbanda, a gente fala sobre uma regra de conduta moral dentro da umbanda. Espero que você esteja gostando do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um deslike. Mas se inscreve no nosso canal e faça do Umbandeiros o seu canal de umbanda dentro e fora do terreiro. Meu ago para quem é de ago, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyo, meu colofé, axé, namastê e meu saravá para todos. Muito obrigado. Obrigado.